Conheça 5 melhores tequilas vendidas no Brasil que você tem que beber Tipidinha do MHM A tequila é um destilado feito com agave azul, uma planta típica mexicana Ela pode ser consumida pura, acompanhando limão e sal Ou na formulação de drinks, no caso da marguerita Eu vou te indicar 5 melhores tequilas que você encontra no Brasil pra você beber A Espolon é uma tequila envelhecida por 6 meses em barricas de cavalos virgens Ela é feita 100% de agave azul E o grande destaque dessa tequila fica por conta do rótulo Feito com ilustrações que remete a arte mexicana do século XIX Dom Julio Blanco é uma tequila destilada duas vezes Proporcionando um aroma mais cítrico Seu sabor límpido e seco, com um toque de pimenta Credencia ela como uma das melhores tequilas brancas do mundo É o rimador repousado, é a tequila com o melhor custo-benefício dessa lista O seu sabor é suave e agradável E não tem aquela queimação que outros rótulos na mesma categoria proporcionam Já a 1800 Reserva é a tequila super premium mais premiada do mundo Ela fica envelhecendo em barris de carvalho num período de 6 meses a 1 ano Proporcionando notas mais amadeiradas, abaunilhadas e cítricas Por último, a tequila Patron repousado Ela é feita em uma das destilarias mexicanas mais velhas do mundo Foi ela que trouxe de volta o conceito de bebida para ser apreciada E não tomada em shot ou acompanhada de limão e sal Fala pra gente, qual é a sua tequila favorita? E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal